Você encontrou um nódulo no seu seio, palpando o seio você achou uma bolinha, um nódulo. O que fazer e que médico procurar? Pessoal, qualquer nódulo no seio tem que ser necessariamente investigado, tá bom? Então, o que fazer? Procura um médico. Que médico? Um ginecologista, tá? Então, o ginecologista tem que examinar você, eventualmente pedir alguns exames para identificar a causa desse nódulo e o que pode ser e qual o tratamento adequado. Por isso que é muito importante, realmente, as mulheres, quando estão tomando banho, normalmente, tem que palpar os seios e se vocês identificarem qual é a normalidade, que seja um caroço, que seja esse nódulo, uma ferida que não cicatriza, um líquido que está saindo do mamilo, assim, do nada. Então, tudo isso merece uma avaliação médica, tá bom, gente? É muito importante as mulheres todas cuidarem dos próprios seios. A gente sabe que o câncer de mama é muito incidente, mata e quanto mais precocemente for identificado, mais rapidamente a gente institui o tratamento e melhora a chance de todas as pessoas acometidas. Então, é isso aí, a gente tem que ficar atento ao nosso corpo, a sinais que lhe dá de que alguma coisa não está bem. Palpar um nódulo no seio sempre merece uma investigação.